Eu esperava voltar, como você disse, com uma boa atuação, né, e talvez seja o resultado do final de semana, né, os jogadores, a gente perdeu pelo Corinthians, acabou sendo eliminado da Copa do Campeonato Paulista. Eu fico com vergonha por vestir a camisa do Palmeiras, ter sofrido como a gente sofreu hoje, por exemplo, se quisesse, colocaria um placar até mais amplo do que seis. Agora vamos falar, pô, também tiraram o Deola, colocaram o Marcos, eu acho que comigo, com o Deola no gol, talvez com nós dois a gente teria tomado de três hoje. É porque o time do Palmeiras realmente hoje teve uma noite, quando eu falo time assim eu me coloco também, uma noite infeliz e vergonhosa. Eu acho que o time do Palmeiras foi bem aquém daquilo que vinha jogando, eu acho que o time com menos gols tomados no Campeonato Paulista, e hoje tomou seis e infelizmente eu tava nessa, nessa barca, né. Tá certo que os caras estavam desanimados, mas podiam me falar na concentração, eu não tinha entrado num jogo desse, né. Agora paciência, eu fico escutando o desaforo da semana, hein. Você acha reversível esse placar? Ah, não. Agora vai querer correr lá pra mostrar pra torcida, que é time de guerreiro, que é time de sacanho. Eu acho que nada mais, que é obrigação, claro, vai ter que correr lá, mas eu acho que reverter um placar como esse, a gente não fez nenhum seis a zero no ano, não vai fazer agora. Tá eu, Marcão, São Marcos, dando declarações, sempre verdadeiro, né, Caio, quando ele fala, mas ele não merecia, né. Parece que tudo que ele passou, assim, não merecia passar por isso.